E vamos que vamos E vamos galerinha, Roosevelt Potter voltando aqui com esse belo jogo Monster Hunter World com essa bela build de martelo Vamos para o penúltimo dragão ancião aí do jogo Monster Hunter Estamos no penúltimo, faltando só esse para encarar o último dragão aí do jogo e finalizar essa bela build É isso aí galerinha, vamos que vamos Lembrando, não esqueçam de dar aquela chinelada no joinha e vamos partir E vamos lá Vamos partir galera, vamos que vamos Vamos embora, vamos embora Vamos partir para o bicho Já vamos partir para o bicho Bom, já vou usar isso aqui E foi E foi E foi Eita nóis galera Pera... Opa! A gente deu até uma piscada ali... Antes de falecer... Coitada do largar... É o Valhazaki! Vamos que vamos galera! E começou! Conseguimos! Opa! Opa! Sai de perto! o bichão não se concentrado você bicho a asa dele pegou em mim foi Opa Nula fruta Sempre bom Tem mãos aqui Porque ele sempre vai estar fazendo isso Tomar mais um negocinho Chegar mais perto Olha pra onde que ele foi Bicho safado Você tá uns concentrado nele Ah não O negócio pegou em mim Tomar cuidado com isso Nossa, os bichos eles entram na minha frente Aqui você perde life pra caramba galera É chato é isso Perde bastante life aqui Tá, vai É complicado Sentiu Sentiu Ah, esses bichos estão me atrapalhando Peraí bicho Pegou o bicho Sentiu ali Eu tenho que usar um negócio Toma mais uma Montei 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 A cabeça A cabeça Saiu A gente volta Não Acho que dá Tem quantos aqui Tô com Nove mega poção Ah, tá de boa Só vou dar uma afiada na arma Toma mais aqui Uma Pílula de força Vamos lá Ai Atrapalhou Minha É Certo E E E E E E E E a giratória em galera só na giratória quebrou hein caiu só na giratória dormiu botou pra dormir botou pra dormir galera botou pra dormir a gente aproveita aproveita oba eu gostei agora não deu tempo deu tempo ele deu uma rabadinha mas sem problema galera sem problema deu uma rabadinha sem problema vambora vamo lá já que eu tô aqui mesmo eu vou me recuperar aqui né eu tenho me recuperado aqui na mega poção e tal pronto melhorou né vambora vambora acertou uma rabadinha acertou uma rabadinha galera poxa pera ai cara ta vendo só assim é então ta sentiu né uma esmarretada na cabeça essa vai sugar o bicho na hora que eu vou dar uma resgatada nele olha o bicho safado e e Não, 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 não. Vamos tomar outro negocinho aqui. Mais poção. Ficar de longe. E pronto. Acertei algumas pancadas, galera. Vambora. Vamos que vamos. Não usei pílula de força. Esqueci. Vamos usar agora. Vamos lá. Toma no peito. E justamente vai para o lugar onde tem ácido, galera. Isso ali é ácido, hein? Piaça. Espejou o negócio todo ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vai dar. Eba. Bom, nem adianta eu pegar isso. Tem que usar isso aqui. E tem que usar isso aqui. Tá despejando tudo, velho, bichão. Despeja tudo aí. Tem que usar isso aqui. Eitoral. Go Beach, olha. Ah. Ah. Eu vou encarar. De morte aqui é eminente. Eu já tinha dado concentrado. Pronto, Mega Poção. Se a mãozona dele, se agarra dele que é chato. Pegou bem, pegou bem, rabada, deixa eu sair, tomar mais uma Mega Poção. Não, não. Eu tô entendo a lava. Sai, não lava não do ácido. Dando ácido, galera. Que loucura. Chato desse lugar são os ácidos. tá indo, tá indo só na giratória na hora que ia dar o concentrado pronto, vai fugir de novo a gente volta pra base se recupera recupera aqui na base de Buenas ok partir mais uma pílula de força vambora também nas costas, rapaz vem aqui nas costas tem um belo ataque, hein? oba agora tá na hora de sair fora pra não morrer tomar minha pílula pronto encher meu life na hora que eu vou dar uma giratória de luz aí eu sou é bicho desgramado pronto pronto dá aquela afiada na arma sai daqui sai daqui que aqui é complicado é complicado galera que a gente fica perdendo perdendo aqui life pra cá pra cá sério que tu foi pra aí meu querido? sai daí, mano tô concentrado ativado aqui tá o bicho lá no céu tá o bicho lá no céu sai fora daqui sai fora daqui vem pra cá vem fião mas vem mas vem mas vem pra cá poxa essa tá de sacanagem comigo ele tá me trolando galera esse bicho tá toda hora usando na hora que eu tô usando concentrado ele usa isso me trolando, hein, mano aí não dá, rapaz eu uso isso que eu uso aqui, ó tá chatão, hein tá enchendo a tela desse negócio negócio pudre ele joga nossa pegou na boca aqui na cara, galera na cara pegou na cara aqui do personagem já tô quase nada em show life tô usando o negócio errado de novo ficar perto dele tomar o grandão pra ele sair dali pronto pronto, meu queridinho acho que vou pegar tantos barris explosivos que eu já vou arregaçar ele no barris explosivo acho que eu tenho deixa eu ver vou botar na cabeça desse bicho, galera pra ajudar deixa eu ver aqui eu acho que eu tenho ainda deixa eu dar uma olhada tenho dois beleza é isso aí vamos lá já boto logo na cabeça dele ali já arregaço ele já com o barris explosivo ele recebe bem dano galera ou de dano de fogo é um bom dano aí de fogo com o dragão é um bom dano a minha arma não tem dano nenhum já o teostra dano de gelo água o kushala o dragão do vento recebe dano de trovão dano de dragão todos os dragões recebem dano de dragão tudo sentiu hein sentiu aí sentiu aí que nem foi que bom O que é isso? O ponto fraco dele é o peitoral. Opa! Sai! Não! Sai! Eu acho que eu tomo uma rabadinha ainda. Tá ruim. Pronto. E agora eu vou pegar o peitoral. Agora ele vai voltar lá pra tirar uma soneca. Bom, contanto que esses bichos aqui não me atrapalhem, rapaz, que esses bichos são chatos. Quero que eles não me atrapalhem. Eles sempre me atrapalham na hora que eu ponho o barril e eles vão a corda do bicho. Olha lá. Eles atrapalham, mano. Mas pegou, né? Um pouquinho. Mas atrapalhou. Ele sempre atrapalha. Se na hora que eu vou estourar o barril, ele vem e atrapalha. Eu fico em cima. Chato pra caramba. Fiquei no péssimo lugar aqui. Estou lá no canto. Sai do canto, meu filho. Sai do canto. Pela madrugada, rapaz. Sai do canto e vem pro meio. Estou lá no cantinho. Vamo lá no canto. Vamo lá, meu filho. Vem pra cá, meu queridinho. Opa! Sempre deixando o sangue no máximo! Nosso life no máximo! Ae galera! Penúltimo dragão ancião morto! Pronto! De boa! Morremos uma vez para ele! Vamos arrasar aqui! Bicho danado! É isso ai! Galerinha! É isso ai! Bom! É isso ai! Vamos agora para o último dragão! Para a gente fechar essa build de martelo! E... Até o próximo vídeo! É galera! Até o próximo vídeo ai! Belezinha? Então é isso! Vamos que vamos! Para encarar o último dragão ai do jogo! Monster Hunter World! Valeu galerinha! E até o último vídeo!